Vou mostrar aqui para vocês, essa é uma Eugene, entrou aqui na oficina para fazer manutenção corretiva de uma... ela não estava conseguindo fazer os pontos decorativos, não estava fazendo os pontos reto zigue-zague, precisava fazer a manutenção, a limpeza e tudo mais então essa é uma Eugene, decora, ela é um modelo um pouco antigo aí o bacana dela que eu gostei dela aqui, foi que ela tem os pontos decorativos esse é o conjunto de disco dela, que o pessoal aqui, a Eugene, chama de CAMIS, né então vem um conjunto aí de 18 discos dentro desse conjunto aqui, ó então cada disco tem sua função, cada disco tem seu número, igualmente os discos lá da Singer, né só que o da Singer não serve para Eugene, o da Singer, ele é chapado aqui, não tem esse chanfro e nem esse furo e não tem essa parte sobreposta aqui saindo e aí o processo do disco aqui é bem simples para colocar você levanta a tampa aqui, ó, ele levantou a tampa soltou o trava de segurança, tirou o disco que está aqui e encaixa o disco que você precisa vendo, ela tem vai do disco 1 até o disco 18, 18 discos aí que acompanham o equipamento então eu achei bem interessante e o segredo aqui para usar o disco é bem simples é... eu fiz um teste aqui, um exemplo aí você trava aqui novamente, ó e fecha a tampinha para a parte de segurança e para usar o disco você posiciona esse seletor seletor de ponto reto e zigue-zague na opção do ponto reto que é o item 0, tá vendo? ele está no 0 e o ponto reto é o que vai desenhar o ponto para você colocou ele no 0 você vai fazer o tamanho do ponto que você precisa aqui no seletor se você deixar no tamanho maior aqui ele não vai fazer legal o desenho vai fazer só um zigue-zague ele vai fazer a função de zigue-zague então esse aqui é o que eu fiz na máquina ele se você deixar no ponto maior ele começa a fazer o ponto porém ele faz o zigue-zague em vez de desenhar o ponto e aí você vai diminuindo o ponto então eu deixei aqui no micro ponto, no 0 e aí ele começa a desenhar a peça começa a desenhar, fazer o desenho do bordado lá que você indicou no disco tá vendo? então deixou no micro ponto lá ele faz o desenho tanto no direito como no avesso então ela faz o zigue-zague, isso aqui é uma peça de jeans ela faz o zigue-zague tem o seletor do zigue-zague, direita e esquerda na posição da agulha ponto reto, só girar, posição da agulha o enchedor de bobina trava o equipamento e coloca pra funcionar, ele já funciona o equipamento aqui tem um suporte de dois pequenos carritazinhos que antigamente usava aqueles tubinhos de linha pequeno eu fiz os testes com o meu com um cone de linha pra fazer os testes aqui ó passagem de linha dessa máquina você coloca o cone passa a linha nesse tensor passa a linha no passador de fio desceu a linha e vai passar ela dentro do tensor da linha e aí qual que é o segredo você vai descer a linha passar ela dentro do pratinho do tensor da volta vai passar a linha aqui por dentro desse estica-fio e vai deixar a linha dentro da molinha ela tem que pegar a mola mas por dentro do depois você passa no estica-fio vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês então quando a mola descer a linha está passando por dentro do ferro dentro do estica-fio ela vai ter um tensionamento bacana ela solta vai esticar o fio e aí vai ter a tensão ideal então se sua máquina tiver sem a sua linha da agulha tiver sem tensão observa vê se sua mola está fazendo esse tensionamento e se está dentro do passafio aqui a sua a sua linha botão de retrocesso o diretor de tamanho de ponto vai de 0 a 4 tem um motor embutido aqui ó sem é 60 e 10 volts caixa de bobina e aqui dentro vou mostrar pra vocês e esse é o maquinário ó tô reto é que faz o desenha a peça pra você faz o desenho lá da esse faz o bordado aí que você quer ó então está explicado aí como funciona o uso dos discos da Eugin Decora e pras outras Eugin eu acho que tem uma Decora Plus se eu não me engano e tem as outras Eugin que já tem o esquema de bordado internamente é claro que você tem que deixar no tamanho zero beleza? então mostrei pra vocês aí essa é uma Eugin Decora muito bacana muito pro tempo dela muito tem uma tecnologia assim grosseiramente falando ainda em uso uma tecnologia que acho que talvez de 10 a 0 em outros equipamentos novos aí é uma máquina costurou um jeans aqui bem bacana uma peça de jeans deixa eu ajustar do pontinho aí dela é tá muito interessante e aí vocês não esquecem mais uma dicasinha aí pra vocês vocês sempre tem dificuldade sempre ah quando vocês qualquer máquina que vocês forem costurar quando o ponto aqui na parte de cima tiver solto ajusta a bobina da máquina a caixa de bobina embaixo se o ponto tiver solto seja no zig zag seja no ponto reto você vai ajustar o tensor da agulha esse é o tensor da agulha não se baseia aqui pelo número não pessoal então quanto mais você girar aqui pra pra direita ele vai apertar quanto mais você soltar pra sua esquerda girar pra esquerda ele solta o ponto então não se baseia muito na numeração é bacana é legal mas tem coisas que a indicação de número é apenas uma referência não quer dizer que você colocando no ponto 5 toda vez no tensor número 5 ele vai deixar um tensionamento legal tá vendo por isso que esse aqui é um tensor da singer por isso que a singer coloca mais e menos então quanto menos você soltar a tensão para determinada costura menos ela vai ficar mostrando o ponto por exemplo um jeans então não precisa de muita tensão se for um material mais fino então vai precisar de mais tensão então não se baseia aqui pelo número leve em questão de você apertar ou soltar o tensor entendeu esse é um tensor de uma ojinha uma cinja antiguinha pretinha o processo é o mesmo e esse é o tensor da da máquina industrial você vê que não tem numeração então você aperta ou solta entendeu faz o ajuste assim soltando ou apertando na industrial por isso que não tem numeração então se baseia na somente em apertar ou soltar o tensionamento mesmo na caixa de bobina lá existe um parafuso e você apertar o parafuso ele vai dar mais tensão então a linha aqui na parte de cima não vai aparecer se você soltar ele vai não vai ele vai deixar o ponto mais solto na parte de cima então fica mais uma dicasinha aí ponto solto a sua costura em cima é caixa de bobina que falta aperto no parafuso tem um vídeo meu aí no canal que eu explico isso daí só dar uma localizadinha aí vocês acham fácil e o ponto solto embaixo é o tensor da agulha seja na na elgin seja na 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 brother seja na singer seja numa ciruba seja em qualquer máquina que for industrial doméstica o processo desse dessa dica aí é o processo é o mesmo beleza então aproveitei para dar mais uma dicasinha aí reforçar a dica então para quem tem essa esse maquinário aqui hoje em decora eu curti viu então de parabéns hoje em aí não estou desmerecendo outros equipamentos muito bacana muito simples de usar beleza assina o canal divulguei os vídeos fique a é fique à vontade para fazer perguntas aí abraço sucesso a todos aí e até mais isso Vamos lá.